Fala galera, belezinha? Dando continuidade aos vídeos de Facebook, chegou a hora de relembrar os grandes feitos da história do futebol mundial. Afinal, quinta-feira é dia de... Muitos torcedores atleticanos se perguntam aonde estaria o clube se ele tivesse levado o Brasileiro de 2004 e a Libertadores de 2005. Em competições que o Furacão quase ganhou, chegou a jogar melhor até, mas bateu na trave. Sabe quando a gente fala que perdeu no detalhe? Então, foram dolorosos detalhes. E hoje chegou a hora de relembrar um deles, o doído golpe de Erechim. Como foi conhecido o duelo entre o rubro negro paranaense e o Grêmio em 2004, na 43ª rodada do Brasileirão daquele ano. Ficou curioso? Então confere aí. Até a reta final do inchado Brasileirão de 2004, o Atlético Paranaense era disparada a melhor equipe do país. Era o time que encantava o jogabola, mesmo sendo seguido de perto pelo Santos de Diego e Robinho. Aliás, muitos dizem que essa equipe de 2004, a chamada Máquina de Levir Coupe, aquele burro com sorte, que contava com nomes como Fernandinho, Jadson, Marcão, Alain Bahia, Washington, Denis Marques, Dagoberto e companhia, jogou muito mais que o elenco campeão em 2001 e que o time que acabou vice-campeão da Libertadores do ano seguinte, em 2005. Mas, como eu disse, tudo caminhava muito bem até chegar à famosa rodada 43, onde o Santos, então, vice-líder, acabou tropeçando diante do Pai Sandu e viu o Furacão criar esperança, né, de ter a grande chance de disparar na liderança, que até então era de 2 pontos, podia aumentar para 4, e o Furacão ia direto rumo ao B. Afinal, aquele domingo ensolarado, 28 de novembro de 2004, testemunhou o encontro de uma equipe que tinha apenas 1% de chance de escapar do rebaixamento, no caso, o Grêmio, contra outra equipe que liderava de forma isolada o Campeonato Nacional. Agora, pensa num jogo maluco. Pensou? Então se prepara que você vai se surpreender. Na lanterna desde a 29ª rodada, o Tricolor chegava resignado ao seu jogo de número 43, com apenas 9 vitórias e 8 desfalques. Entre eles, o centroavante Christian, o principal jogador da equipe. Além disso, punido pelo STJD, o clube gaúcho teve que mandar seu jogo em Erechim. Ou seja, tudo era favorável ao Atlético, que aproveitou e começou muito bem o duelo, abrindo logo 2x0, com Denis Marques e Fernandinho, aos 23 e 27 da primeira etapa. O Atlético chega lá com o Fernandinho, do B2! O novo passo do Washington! Na sequência, já nos 45 minutos finais, Fernandinho, agora aos 13, fez mais um e transformou a vitória fácil numa goleada. O Atlético chega lá com o Fernandinho! Foi quando, de acordo com alguns jogadores do Grêmio que estavam na partida, o Atlético começou a relaxar. O técnico Levri começou a fazer algumas alterações, né, pra poupar alguns jogadores do desgaste da maratona de jogos. E a equipe paranaense começou a abusar das jogadas de efeito, o toquinho de lado. Foi quando o Grêmio, que parecia morto, acordou. E aos 25 minutos, Roberto Santos diminuiu e colocou uma pequena chama de esperança no coração dos torcedores, que se inflamaram. Mas o melhor estava reservado mesmo pro final. Tanto é que aos 44, o Balói fez o segundo, e apenas dois minutinhos depois, aos 46, Claudio Pitbull conseguiu o improvável empate. Se a torcida gremista e alguns jogadores do Tricolor não consigam assimilar logo de cara o impacto que aquele 3x3 poderia gerar, os atleticanos viram cair a ficha na hora e saíram de campo com um sentimento de derrota absurdo. Ainda assim, né, na sequência eles até fecharam o domingo na liderança, mas como eu tinha dito, eles perderam a chance de abrir 4 pontos em relação ao Santos, lembrando que faltavam apenas duas rodadas pro término da competição. Foi quando justamente veio o castigo, com a inversão de posições, sendo que nessa reta final o Santos recebeu esse mesmo Grêmio e sapecou por 5x1 sem nenhuma dificuldade. E na última rodada bateu o Vasco e foi o grande campeão. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um vídeo bem bacana aí de fazer, né? Então já vai deixando o seu like aqui embaixo que isso é muito importante pra mim. Curte a página aqui no Facebook também, né, pra você não perder os próximos vídeos, nem as próximas postagens. Marca seu amigo, sua amiga que curte o tema, atleticano, gremista, né, o gremista pra esse ano aí foi bem triste. Sem esquecer de se inscrever lá no canal do YouTube pra gente chegar logo o quanto antes da meta de 5 mil inscritos. Então é isso, quinta que vem eu tô de volta. Tchau. 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 Tchau.